Eu assisti a Capitão Marvel na semana passada, mas eu só podia soltar a crítica hoje e eu tenho que dizer que o filme é uma sessão da tarde, completamente inofensiva e que não dá pra dizer que é ruim, mas também não dá pra dizer que é bom, é mais ou menos. Está longe de ser uma experiência cinematográfica inesquecível. Ah, é bom lembrar que essa é a crítica sem spoilers e que amanhã sai o vídeo com spoilers. O roteiro de Capitão Marvel não traz nada de novo, é o resultado de um filme que tem pro universo cinematográfico da Marvel a mesma importância que teve Homem-Formiga. Introduz um novo personagem, coloca uma coisa aqui, outra ali e só. É bom lembrar que a maioria dos filmes da Marvel tem a tendência de ser parecidos, de seguirem a mesma fórmula, de ter trilhas sonoras parecidas para crianças, cheias de encheção de linguiça, piadinhas sem graças e efeitos especiais meia boca. Filme bom mesmo da Marvel é Guerra Infinita. É meio difícil comentar sobre a Capitã Marvel sem fazer comparação com Mulher Maravilha, que foi o primeiro filme de super-heróis com uma personagem feminina protagonista no título. A Marvel montou um time de roteiristas que com certeza assistiu a Mulher Maravilha um monte de vezes e assim conseguiu evitar boa parte dos problemas que o filme da DC tem. Meg Lefraubi, roteirista de Divertida Mente, Geneva Robertson-Borette, roteirista de Tom Ryder, e Nicole Perlman, roteirista de Guardiões da Galáxia, junto com James Gunn. Tá na moda ter uma dupla de diretores, Ianna Bolden e Ryan Fleck, até por ser um filme com cenas espaciais, tentaram em vários momentos emular Guardiões da Galáxia, mas sem sucesso. Capitã Marvel ficou tipo um Guardiões da Galáxia dos Pobres. As cenas de ação são econômicas e a Capitã Marvel tem cenas que parecem ter sido feitas com efeitos dos anos 90. O que mais segura o filme são os momentos da Carol Danvers da Terra, dá para sentir que são os momentos mais elaborados do roteiro. E ela é tratada como uma mulher forte sem forçação de barra. Brie Larson é uma boa atriz, mas fica a impressão de que ela não estava afim de estar ali. São poucos os momentos em que parece que ela realmente está se divertindo. Outro problema é o seu porte físico. Quando a Gal Gadot foi escolhida para ser a Mulher Maravilha, houve uma gritaria por parte dos fãs, pois ela era uma mulher magra, alta e muita gente achava que a Mulher Maravilha tinha que ser musculosa por ser uma deusa. Gal Gadot ignorou as críticas e parece ter nascido para interpretar a Mulher Maravilha no cinema. Ela tem postura, tem presença, rouba a cena cada vez que aparece. Já a Brie Larson parece uma pata quando está correndo e a postura dela como heroína não funciona, parece que falta personalidade. Nos closes, nas cenas mais dramáticas, ok, ela se mostra uma boa atriz, mas nas cenas de ação pouca coisa funciona. Annette Penning, que aparece como a Inteligência Suprema, se caracteriza como uma das piores atrizes que já participaram no universo cinematográfico da Marvel. Eu acredito mais no gato em CGI que nela, e olha que o gato em CGI está ruim para cacete. O Samuel L. Jackson, como sempre, é o cara, rouba a cena para parece, mas as piadas que escreveram para ele não ajudam em nada e cada vez que ele interagia com o gato eu meio que saia do filme. Jude Law é o outro que se entrega no papel, eu acredito no personagem eu assistiria a um filme solo com Yon-Rogg com certeza. Ben Mendelssohn interpreta Talos, o principal screw do filme, e parecia que ele estava bêbado na maioria das cenas, e piada também não é a praia dele. Posso dizer, sem erro, que nenhuma funciona. A maior parte do filme é esquecível, é um filme neutro, com uma fotografia padrão, sem nenhuma cena realmente memorável, um CGI fake, animais fakes, naves fakes, aliás as naves, quando não são de CGI, parecem de papelão. Blade Runner 2049 teve exatamente o mesmo orçamento de Capitã Marvel e nem por isso os cenários pareciam de papelão. Se você quer assistir a um filme meia boca só por fazer parte do universo cinematográfico da Marvel e você precisa muito disso para sobreviver no seu grupo social, veja. Se você precisa assistir para conferir o empoderamento feminino e poder discutir depois sobre isso nas redes sociais, veja. Mas não diga que eu não avisei, a história acrescenta muito pouco, quase nada a tudo que o universo Marvel já trouxe. E amanhã tem o terceiro vídeo, a crítica com spoilers, para fechar a semana Capitão Marvel aqui no canal Nerd Rabugento. Dê o seu like, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos.